Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre ateu e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de ateu Adjetivo Que nega a existência de Deus ou de quaisquer outras divindades Descrente, que não acredita em nada Que não demonstra respeito ou consideração por crenças religiosas Característico ou próprio de ateu Discurso ateu Substantivo masculino Indivíduo ateu O ateu nega a existência de Deus ou de deuses Sinônimos de ateu Ateu é sinônimo de Descrente, ateísta Definição de ateu Classe gramatical Adjetivo e substantivo masculino plural Ateus Feminino Ateia E não deixe de se inscrever no canal Para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando E que tenho certeza que irá te ajudar também Ateu é sinônimo de